Riquezas da minha vida! Vocês estão bem, meus amores? Olha, eu daqui tô ótima, eu tô vibrando positivamente pra que vocês estejam melhores ainda. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vocês não estão vendo errado. Eu realmente coloquei a câmera daqui pra baixo porque eu fiz um negócio e eu quero que vocês vejam, tá? Mas depois, então por enquanto, peraí, por enquanto o Yuri tá aqui tentando fugir, mas ó, o Yuri que vai aparecer pra vocês por enquanto. Então, meus amores, ó, no vídeo de hoje a gente vai falar ainda sobre a sacada, a sacada? É, minha sacada porque eu moro em cima. É, a fachada, a saga da fachada bonita. Yuri, fica aqui pra dar like, meu filho, com esse olho lindo, fala assim, gente, dá like, senão minha mãe não me solta. Compartilha, se inscreve no canal, por favor, por favor. Olha a minha mãe me tendo no meu ouvido. Ai, gente, vou largar o Yuri. Fazer o quê, né? Gente, então, ó, então vocês, ó, não se esqueçam, riquezas, ó, agora ele fica aqui em cima de mim. Se inscreva no canal, não esqueçam de acionar o sininho pretinho pra não perder nenhuma notificação. E compartilha, gente! Gente, mais uma vez eu vou agradecer vocês. Vox, vocês são rinduxos demais. O canal tá crescendo, tá ficando coisa rica! Né, não veio? Minha mãe continua aqui, tá no meu ouvido. E eu tô gostando, vocês estão conversando comigo, tá uma coisa rica mesmo. Já pega aquele suquinho, senta confortavelmente, porque hoje, ó, tem coisa boa aqui. Até que, enfim, a pintura começou, gente. Meu Deus do céu! Até que, enfim, não é Yuri? Olha isso, gente. Olha isso! Ele quer aparecer. A introdução aqui vai ficar longa, o povo vai sair do vídeo, filho. Já não tão vendo a cara da mãe. Então, gente, olha só. E a gente vai mostrar, graças a Deus. Começamos a pintura e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E daí também vou mostrar um procedimento que eu fiz ontem. É um procedimento simples, mas que eu tô me achando. Olha, gente, uma mulher que faz qualquer coisa assim pra melhorar, não quer guerra com ninguém, não. Não quer. É, e aí eu vou mostrar pra vocês. Ontem foi dia 16 de junho, feriado, né? E aí eu falei, ah, já que dá pra fazer, vou fazer hoje. E aí eu fiz uma coisinha aqui nos olhos. Ai, gente! Tô me achando pleno. Mas é isso, gente. Bora pro vídeo? Porque eu tô enrolando demais já. Beijo! Fica comigo até o final, hein? É isso aí. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Nervosa não, ansiosa. Faz tempo que eu tô esperando pra pintar isso aqui, viu? Bora lá. Ai, meu Deus. Vamos. Começar por aqui. Vamos. Enfim, começamos a pintura Brasil! Gente, essa tinta, olha, ela tem boa cobertura, viu? E olha que eu diluí, tá escrito pra diluir de 50% a 80%, eu diluí acho que uns 60%, vamos dizer assim. Vamos ver quando secar, né? O que que acontece? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Continuemos. Tchau, 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 tchau. Gente, bom dia, olha que céu maravilhoso. Não tem uma nuvem. Tá lindo. E eu estou aqui. Eu fiz... Gente, eu dei uma de mão apenas e cobriu tudo. Que tinta boa é essa, rapaz? Essa tal de topex aí. Acrílico standard, acabamento fosco exterior e interior. Uau, gostei muito. E aí, eu fui querer testar e testar, custa porque acaba a tinta, mas não acabou, graças a Deus. Essa tinta aí tem bom rendimento. Eu pintei aqui o portal e ali, aquele quadro da janela de cinza mais escuro, pela minha referência que eu tinha aqui, mas, nossa, não ficou bom. Não gostei. Se bem que na referência também tem que a porta é branca, mas, mesmo assim, eu não gostei. E aqui me deu uma louca, não sei o que aconteceu comigo, que eu comecei a pintar isso aqui, tudo da mesma cor da parede. Eu esqueci. Na verdade, era pra deixar tudo branco. Então, eu pintei o fundo, o fundo de cinza, né? E aqui vai ser branco. E aqui também. Aqui ontem eu tava tentando passar uma tinta spray, que eu comprei da... deixa eu ver aqui. Da Tec Bond. E... Que cor que é essa? Ela é um... Nossa, eu tinha visto. Acho que é meio perolada. Mas, que nem eu tentei passar na geladeira, não deu certo. Passei aqui, vocês não vão conseguir enxergar. Mas, é... Fica bonitinho. Mas, eu iria gastar muito. Eu só queria mesmo ver como é que ficava. Não, Carly? Né, nem de ser. E... É isso. Agora, vamos pintar novamente. Passar a segunda de mão. Que eu acho que assim tá ótimo. Mas, é melhor passar a segunda, né? Vamos garantir. Pintar aqui de branco novamente. Quer dizer, pintar agora de branco, né? Porque não tá pintado. Tava no... Na massa. E vamos ver se a gente termina. Eu tô pensando em... Realmente comprar hoje já essa parte aqui. Pra terminar. E ver se eu consigo também comprar... A calha. Vamos lá. Ver o que é que dá. Bora começar, gente. Meus amores, eu vou começar a segunda de mão só agora à tarde. Já deve ser com as três da tarde já. É... Vou começar agora porque... O sol tava... Está de lascar. E... Eu não tenho como ficar muito no sol, não. Se eu ficar no sol, minha pressão sobe. É... Eu nem vou aparecer pra vocês. Vou mostrar só minha mão. Porque eu estou naqueles dias, né? E aí... Nossa, a gente se sente horrível. Mas deixa eu contar. Enquanto eu vou fazendo as coisas aqui, vou contar um episódio de hoje. Deixa eu ver se a câmera tá boa aqui. Pra vocês me verem. Enquanto eu passo aqui, vocês olham. Senta que lá vem a história. Eu... Eu falei com o meu filho de manhã. Não sei se alguns sabem. Meu filho morava comigo. E... Arranjou o cantinho dele. Eu tô super feliz com isso, né? E... Aí... Bom dia, tal. Eita! Pera aí, gente. Eu fiz muita aguada. Aí, bom dia, tal. Não sei o que. Perguntei umas coisas pra ele, tal. E aí, de repente, ele disse... Eu... Esperei ele dar uma resposta. Ele demorou e eu fui olhar a resposta. De repente, tinha... O WhatsApp dele em cima, que é o fixado. E tinha um WhatsApp embaixo, com a mesma foto. E aí, tava lá... Oi, mãe. A senhora tá bem? Eu já achei estranho. É... Aí... É... Eu peguei e falei... What? E coloquei assim... Ué, mudou de número? Só que o número, gente... O número era de... Era 019. Eu moro em São Paulo. É 011. Aí, eu... É... A pessoa falou assim... Sim, mãe. É que aquele número tava tendo problema. E eu... É... Tô usando esse agora. Aí, eu peguei e coloquei assim... Mas o Bruno não fala assim... A pessoa... Assim como, mãe? Eu falei assim... Aí, a pessoa pegou... E me bloqueou. Ou seja, era golpe. Só que... Mãe, você já viu, né? Pilhada com o meu filho, mora muito longe. Ou seja, há três minutos daqui. Eu fui até onde ele tá morando... Pra saber. E aí, ele... Conversando com uns amigos dele... Já aconteceu também. Ou seja, a pessoa... No mínimo, ia me pedir dinheiro. Alguma coisa do gênero. Gente, tomem cuidado. Porque... Às vezes, a pessoa pode hackear seu telefone. Enfim. Olha... O que que o povo tá fazendo? Né? Eu não sei. A pessoa é tão inteligente. Por que que não usa pra outras coisas, né? Mas, enfim. Ai... Bora fazer a obra, né? Ah, que isso. Gente, vou pôr vocês aqui mais longinho um pouquinho. Pra vocês não verem minha cara feia. Que eu tô... Nossa, eu não me sinto diva hoje, não. Rapaz, fiz aguado pra caramba. Olha isso. Tá bom, tá bom. Gente, vocês deixam umas... Vocês deixam umas mensagens tão fofas. Que às vezes eu fico assim... Nossa, será que eu sou assim? Então, eu até hoje recebi uma mensagem. E fui olhar, né? Fui olhar pra saber... Fui olhar o meu vídeo pra saber como é que... Qual é o meu desempenho. Eu falei, gente, quanto carinho. Quanto carinho. Vocês são fofos demais. Ai, meu Deus. Eu não vou olhar pra vocês, porque eu tô feia. Essa tinta, ela cobriu tão bem. Que eu achei até que não precisava de segunda temor. Mas tem sempre uma manchinha ou outra, né? Então, melhor passar. Ai, gente. Quando minhas amigas viram que eu tinha colocado a carinha... O monte se empolgou. Eu falei, gente, bora fazer. Não adianta ficar esperando, não. Fora a economia, né? Mas não tô falando pra ninguém subir no telhado e focar a alha, nada disso. Mas dá pra gente dar uma... Uma melhorada, né? No visual da casa. Minha casa demorei tanto pra arrumar. Agora eu tô tão feliz. E agora eu peguei o gosto. Falei, vixi, que agora eu vou até o final. Quero ver se... Em uns cinco meses eu consigo... Ou menos, né? Tomar a cidinha de pé também. Vai dar. Vai dar. Eu consigo terminar tudo. Ficou muito tempo parado. Parou por causa da pandemia. Parou porque o pedreiro abandonou. Não consegui. Depois eu fui tentar consertar o que ele fez. Cair do telhado. Ai, fiquei quase um ano parada. Então, agora tem que ser. Agora vai. Quer dizer, agora vai. Agora já tá indo, né? Não desanimem, gente. Às vezes também não era hora. Então, tem todas essas coisas aí. Quem acredita, quem não acredita. Enfim. Usem seu tempo livre aí. Pra passear, porque precisa de fazer. Mas também precisa dar uma casa. Uma casa bagunçada. Eu não sei vocês, mas eu não consigo. Gente, quando minha casa tá bagunçada. Daí vai acumulando. Eu não consigo nem pensar. Agora chega de falação. Porque eu já falei demais. Vocês já estão cansados. É a TPM. Vocês sabem, né? TPM. Deixa a gente assim. Gente, se eu colocar o vídeo completo só dessa fachada, vai dar três horas de vídeo. Devo estar quase na terceira semana fazendo isso aqui. Como eu faço devagar e tô fazendo sozinha, então imagina, né? Eu devo ter dado, sei lá, uns fãs de bom dia pra vocês. Enfim, né? Pra vocês, eu vou procurar colocar em menos tempo. Mas, rapaz, eu tô faladeira hoje, né? O que é isso? O povo não quer falar ação. É ação, né? E eu tô só falando. E não parei ainda. A parte mais fácil aqui da fachada foi a pintura. Riquezas, bom dia. Hoje é... Que dia é hoje? 16. 16 de junho. Quinta-feira. Não sei que horas são. Deve ser umas 10. E... Hoje é feriado, né? E nós tá como? Nós tá indo colocar cílios. Porque nós também é filho de Deus. Gente, esqueci a chave. Pera aí. Ah, gente. Vou ficar bonitinha também. Não, deixei a chave lá no portão. Não, a gente também é filho de Deus, né? Vamos colocar cílios. Eu vou levar vocês comigo. Riquezas, acabei de chegar. Tô aqui com a Karina. Oi, pras riquezas. Ó, depois que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Agora, eu tenho que cuidar de mim, certo? Obrigada. Obrigada, até mais. Essa é minha cunhada falando comigo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau. Pois eu quero ver, examinar essa sobrancelha, hein? Hã? Examine essa sobrancelha da Sá. Fecha pra mim. Nossa, foi você que fez, né, Karina? Foi. Tô com uma elaninha. Ah, ela tem bastante cílios, a cunha também, ó. Ó, tem. É que é curta, né? Nem aparece. McDonald's. O quê? Gente, que McDonald's é caro. É muito lindo. Tá uma fila aqui. Nossa, uma mulher com cílios não quer guerra com ninguém, né? Ai, gente, eu só faço com elas, viu? Eu vou deixar as redes sociais dela, o contato dela aqui embaixo. De repente, você mora aqui perto ou vem de outro lugar aí de São Paulo. Tem com a Karina, né? Ai, meu Deus! É, gente, agora eu vou mostrar a Karina direitinho e ela vai falar o endereço para quem quiser vir ficar assim bem linda como eu. Oi, gente, tudo bem? Quando vocês quiserem fazer cílios, eu estou aqui no Jardim Brasil, Zona Norte, Avenida Rolando de Garros, 210, tá bom? É só marcar aqui, olha, ela é perfeita, gente. Depois que conheci, nunca mais desgarrei. Então é isso, gente. Agora eu vou fazer graça na rua. O ruim de começar nesse horário é por causa da luz. Mas espero que vocês estejam vendo. Vou começar a pintar ali o batente, aquele portal, né? E aí tem a janela e tem a parte de cima. E ali também, né? Enfim, tem bastante coisa ainda. Vamos lá. Riquezas, bom dia. Olha só. Mostrando meus grudinhos. Agora, gente, eu nem vou me mostrar porque eu estou um horror, gente. Um horror de horror mesmo. É por aqui. O look do dia, da manhã, né? Ó, é esse. Aqui. Lorinha ouve a voz da tia e já se levanta. Fica uma graça. Essas minhas crianças, gente, eu amo, viu? Amo mesmo. Olha o outro tentando beber a água da chuva ali. Ô, meu pai. É porque vocês sabem, né? A calha ainda está assim, gente. Ainda está assim. E aí eu coloco isso para não ficar espirrando na parede. É isso. Gente, deixa eu só mostrar. A zoinho, a blogueirinha da casa. O que que é isso? A menina vai ficar horrorizada. Vai falar, como assim? Não me mostrou? Olha, lá. Cadê o oinho, mamãe? Ah, pronto. Agora começa. Aí, ó. Já vai se jogar. Vai se jogar, mesmo. Ih, gente, olha lá. Ih, vou me jogar mesmo, mãe. Aí vem todo mundo É assim, a mãe fala meio Mãe fala com essa vozinha Pronto Aqui Mas você acha Ah, rapaz Vai morder no irmão Vai, oh, vai, oh, oh, oh Vai, oh, vai, oh, oh Vai, oh, vai, oh, oh, oh Vai, oh, vai, oh Vai, oh, vai, oh, oh Vai, oh, vai, oh, oh Boy, take a chance, will you let me ride I could be the best thing in your life Baby, let's take a drive, take a drive Oh, my baby Oh, my God I'll try and find you I'll try and find you Oh, my baby Oh, my God I'll try and find you Oh, my God I'll try and find you Oh, my God I'll try and find you Oh, my God Oh, my God Oh, my God Ah, my God Oh, my God Oh, my God Se inscreva no canal 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 E aí vamos para a decoração Até porque a fachada A gente vai decorar um pouco antes Um pouco antes não Bem antes assim que eu terminar lá A gente já vai fazer também A parte de paisagismo Eu falei para vocês que tem um projeto Bem feitinho aqui Vocês vão ver tudo isso aqui Logo logo Pera gente Vou pegar aqui Então é isso gente Deixa like Senão a mãe não deixa nós não Viu? Comenta aí Fala que Pelo menos que a gente é fofinho Porque senão a mãe fica triste Aí ela fica falando É riquezas Infelizmente não tem só alegria Só gargalhada na vida da gente Tem algumas coisas que acontecem Que a gente Apesar de saber que existem A gente ainda não aceita Loren ouve a voz da tia E já se levanta Fica uma graça E hoje Dia 20 de junho De 2022 Às 6h29 da manhã A nossa Lorenzinha Loren Félix Porque aqui todos tem sobrenome Ela partiu Virou uma estrelinha Tá junto de Deus Ó riquezas Chegou a hora do papá da Loren Como eu disse Nossa Ela deve ter Gente Ela resistiu Deve ter uns 18 anos já E ela tá bem Cansadinha já Né, tadinha Então precisa Dar comidinha na boca dela Por mais que a gente saiba Que essas coisas vão acontecer E ainda mais no caso dela Que já era bem idosinha, né Eu chamava ela de bonequinha Mas ela já tinha mais de 18 ou 19 anos Ela durou muito tempo Ela foi uma guerreira A gente A gente vê na força dos animais Que eles Por mais que eles estejam, sabe Debilitados e tudo Sabendo Que vai ter um fim No caso dela, né A gente já sabia Que não tinha Muito tempo de vida Ela resistiu Ela se levantava Ela tentava Né, mostra pra gente Que às vezes Uma gripe derruba Mais que pra eles Não Então Como vocês viram Eu já tinha gravado Esse vídeo Esses vários vídeos E eu não sei o porquê Eu não conseguia Colocá-lo No ar Né, era pra ter colocado Na semana passada E aí era Realmente pra Ter mostrado A Lauren Pra ter Dito que ela Foi realmente Uma luz Aqui nas nossas vidas Porque é isso Que os animais são Luzes Iluminando E deixando a gente Muito feliz É É isso Riquezas Eu não tenho mais O que falar Só tenho a agradecer Por ela ter ficado Essa uma semana Comigo E ter Da maneira dela Me ensinado Muita coisa Beijo Lauren Fique em paz Beijo no coração De vocês E vocês sabem Tô te esperando Tchau 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 Se inscreva no canal.